Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! Dia 28 de outubro, companheiras Na improvisação Eu tô achando que cê faz seu olho com carvão Que bagulho feio O mic vai rimando Agora ter sem freio Cê viu o que aconteceu no improvisado Vou ganhar de 2 a 0, vai consolar o namorado Foi uma surra Agora eu vou bater nessa garota burra Mano na moral Fazendo freestyle sabiá Agora no instrumental Sabe que o mic te esmurra Falei daquele animal, a ravena que toma Lente de burra Lá no Chaves, porque quando o mic faz Esse flow você bate a nave Rima verdadeira Imitando o Leozinho, cê também tá de coleira Eu não deixava 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 Eu tô de coleira, cê maldade, eu tô na fé Cê não tá de coleira, que mina nenhuma te quer Mano, você é fraco Sem maldade eu te bato e te pulpo o buraco Ele zoa todo mundo É sem desespero Eu acho que na sua casa não deve ter um espelho Você é o mais cheio de todos, não percebeu Sem maldade cê é a pãe, quem bate sou eu Mano, você não é sujeito homem Que eu te deu zoando o Salvador A batalha interessa tá no meu nome Você é fraco, como assim? Vou te bater no agora, cê sabe que é seu sapatinho Mano, nem você eu te faço ser marca ponto É de carvão, mas é com meu dinheiro que eu compro Mano, tudo cê tem pra opinar Por acaso ser real style pra me maquiar Quando você é bom, tudo bem na conversa Sem maldade te bato Que eu rimou a besta Sem vaselina Sem vaselina lá dentro Barulho Parazim Mas D Suco de fruta Barulho Parazim Mas D Suco de fruta Ravena Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral Bem, 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 bem Vou te batendo agora, cê sabe que o verso aqui é bem mais verdadeiro Se ele perde a namorada consola e se cê perde o consola é o travesseiro Mano, cê maldade, a sua rima é uma bosta Você é suco de fruta, suco de caju que ninguém gosta Mano, cê sabe que eu vou te batendo agora, cê sabe que esse é proceder Cê maldade, eu acho que você vai apanhar e hoje nem dá para você Você até veio me gastar Cê maldade, essa aqui é a conduta Quando você tiver pelo menos uma aparência normal, aí você disputa Mas sua aparência já extrapolou os níveis de feiura E cê maldade, você extrapolou os níveis de fotocultura Eu não vou chá, eu não vou chá Eu não vou chá Mata ela, vai matar ela, vai matar ela Pode pá, né é, pode pá, né é, ei Passo maquiagem igual a Kefra, essa MC Queria ficar maquiado igual a Kefra, tá aparecendo até o patati Mano, sabe que minha rima agora eu não saio intacto Garota, cê pode ser o capeta, não me enganha nem com pouco pacto Fazendo um freestyle, mano, o verso que agora consome Sua maquiagem é do Paraguai, você conhece produtos Ivone? Por que eu sou um soco de fruta? E por isso não chega, de ganhar nessa disputa Olha que feia, olha que feia, olha aqui, mano fascina Olha que feia, ela não fascina, nem gente que te salva essa menina Na feiura eu te mito, pode me chamar de feio Mamãe falou que eu tô bonito Vencerou, 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 vencerou Quem que é o terceiro áudio para o barulho? Convenceu, Bob Parou aí, cara Se matem, filha Rapaz Babida de verdade Quem não não sou, se ferrou Quem não não sou, se ferrou Vai que vai, solta o beat DJ Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral Vem, vem trocar energia com nós aqui, vem Mão pra cima, vem Mão pra cima, vem É terceiro round na casa, vocês pediram É batalha É só os índios mais pesados da crime que incendem, se é batalha Não tem, não tem É só os índios mais pesados da crime que incendem, se é batalha Não tem, não tem Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega Pode pá Eu vou te matar Vocês sabem que o verso aqui é cabuloso A sua mãe falou que você é bonita É que você puxou ela e por isso que é mentiroso Essa que é a disciplina Mentirosa é você falando que eu sou feio Parece o Pinóquio, só quer ver seu feminina Eu vou rimando, sabe que agora no improvisado Com certeza vou dormir com o travesseiro Diz o ditado, antes só que mal acompanhado Olha que ideia louca O Pinóquio cresce nariz, no seu caso cresceu a boca Na moral, é diferente Cresce meu bem, enquanto no Salvador acrescenta o dente Sou sagaz, várias novinha no contatinho do pai Se acostuma, várias no contato e ele não pega nenhuma Esse é o clima, acrescenta dente, mais que não acrescenta rima Na moral, a poesia é bela É que eu não sou de ninguém Eu sou de todas elas Esse que é o proceder, no contatinho do pai Leva para o fim do filme Ele é de todas elas, eu represento a rua Você é de todas elas e nenhuma delas é sua Nenhuma delas é minha Qual que é o seu fetiche Todas essas amigas já conheçam minha beliche Aquecimento Sabe que é só aquecimento Levem pra cama, eu sou fortão Tem que ser cama de cimento Barulho pra um só, escolha um e que se lasque Barulho pra quem gostou da Ravana Suco de fruta Mais um, mais um Feijão, vai lá Barulho pra suco de fruta Ravena Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Não sou amigo de Greg Respeito o suco de fruta O descolado do trap